Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Natal, aquele momento em que a criança que vive em nós acorda. Dos velhos tempos a gente recorda, esperando a noite toda o Papai Noel. Neste Natal, quero algo diferente. Neste Natal, quero que não haja diferença, nem hoje, nem amanhã. Neste Natal, quero algo diferente. Quero apenas amor. Se o Natal fosse todo dia, se todos os dias fosse Natal, Eu trazeria, a cada dia, uma nova poesia. Sentiria, todos os dias, a mesma nostalgia. Somente em casa, somente em casa, eu renovo minhas energias. Transforma essa poesia numa eterna melodia. A todos, um feliz Natal, sem anomalia. Um Natal com amor, seja na cidade ou na periferia. Um Natal sem igual, sem distinção racial. Sou amor, 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 amor. Sou amor. Pois com amor, tem-se um feliz Natal. Por isso, demonstre, demonstre devoção. Hoje o Natal começou cedo, começou no teu coração. Obrigado.